Você quer ter um corpo mais forte e definido? Já imaginou se olhar no espelho e gostar do que viu? Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Já percebeu que a maioria das pessoas até consegue emagrecer, mas logo recupera o peso que perdeu? E quando emagrece, simplesmente fica com o corpo mais fino, mas não fica realmente satisfeito com o corpo. Está comprovado que a definição muscular está intimamente relacionada aos hormônios. E acredite ou não, a genética infelizmente torna a nossa vida mais difícil. Os dois principais motivos são 1. Pessoas que não fazem atividades físicas têm menos massa magra, ou seja, menos músculos, e o efeito colateral disso é um metabolismo mais lento. Logo, quanto mais lento é o metabolismo, mais difícil é definir o corpo. 2. A quantidade de alguns hormônios nas pessoas que não treinam é muito diferente das pessoas que treinam regularmente. Por exemplo, pessoas sedentárias têm até 40% menos testosterona do que pessoas ativas. E a testosterona é o hormônio conhecido por produzir força e definição muscular. Com certeza você já viu pessoas que têm corpos bem fortes e definidos comendo muito e mesmo assim mantendo um corpo trincado. Isso nunca te fez parar para pensar no motivo? E você? Quando está buscando perder gordura e definir mais o corpo, parece que é só sair um dia para comer um hambúrguer que você já nota o seu corpo inchado e o esforço de uma dieta restritiva indo por água abaixo. E o que mais intriga é, quando se trata de corpo ideal, as pessoas têm objetivos diferentes. Veja se isso faz sentido para você. Enquanto algumas pessoas querem só emagrecer, perder barriga, reduzir alguns números de roupa que veste, nós queremos mais massa muscular, uma aparência realmente bonita e um corpo trincado para poder tirar a roupa na praia e na piscina e sentir orgulho do corpo. Agora eu te pergunto, como é possível conquistar o corpo ideal se a maioria dos treinos por aí não são feitos especificamente para força e definição ao mesmo tempo? Ou pior ainda, como é possível não desanimar se a nossa própria genética dificulta a definição muscular? Talvez você já se frustrou por ainda não ter conquistado seus objetivos. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A culpa não é sua. É por isso que eu vou te mostrar como é possível compensar a desvantagem genética e obter um corpo forte e definido com um treino criado para as suas necessidades. Conheça o programa Corpo Forte, o primeiro programa do mundo que utiliza o estilo de treino calistenia de definição acelerada para queimar gordura e tonificar o corpo. Sem equipamento algum e apenas 20 minutos por dia. Cara, eu já perdi 15, 16 quilos já em dois meses e estou muito satisfeito. Agora é só o progresso, cara. No começo eu pesava 111 e fui chegando e hoje eu estou com 80, né? Estou bem distante do que eu era. Comparado com antes, parece outra pessoa. Todo mundo que me vê fala isso, né? Já tinha emagrecido, eu tinha perdido 4 quilos na preparação. Que aí no segundo mês eu perdi mais 7 quilos. Foram 11 quilos aí em dois meses. Se quem vê minhas fotos vê a evolução que eu tive principalmente nas costas. Perdi gordura, ganhei massa. Então tudo aquilo que todo mundo deseja, né? Que não é que é difícil, mas às vezes a gente não sabe qual que é o caminho. Coisa de dois, três meses. Já comecei a me olhar ali no espelho e sentir um volume assim. As primeiras coisas que eu senti um volume no peito assim. O ombro um pouco mais definido, riscado. Já estava outra coisa, tá ligado? Aí já tinha braço, já tinha pente, já tinha costas. Eu já estava perdendo um pouco de barriga. O ombro já estava mostrando e tal. Eu treino no meu quarto, cara. Tipo, dia de chuva, dia de sol. Qualquer dia eu treino no meu conforto, na minha casa, aqui no meu quarto. Eu achei que era uma coisa bem dificultosa, sabe? Eu teria que ir nos parques, teria que pagar muito caro. Poder ter um shape da hora sem academia. Nem em casa, né? Só ter uma barriga em casa e o resto, pô, um chão, né? Uma flexão abdominal, né? Usando o peso do próprio corpo e tudo mais. Pô, 100% natural, né? E você pegar o costume da disciplina. De, assim, chegar a um momento que você está tão constante no treino que você só pensa assim, eu tenho que fazer. Aí você nem liga para a desculpa que começa a vir na cabeça. Você fala, eu tenho que fazer. Eu separo esse horário, eu vou e faço. Porque eu consegui em um ano, eu não consegui em dez em academia. Dos tabus que a gente enfrenta ali com nutrição, treino, foi quebrado e a cabeça abriu, né? Eu acho que é algo muito bom para quem está começando a treinar. Para quem precisa de uma mudança, tá ligado? Ah, você precisa mudar, mas aí você já está procrastinando. Você não vai querer ir para a academia, porque você vai arranjar uma desculpa toda a vida. Hoje eu tenho, assim, muito orgulho do que eu vejo. Eu comparo sempre as fotos que eu tinha antigamente. Eu começo a olhar assim, eu falei, caramba, como é que pode? Será que esse verdadeiro guerreiro que eu sou hoje estava dentro de mim o tempo todo? Só que eu não despertei ele, né? Agora eu estou, nossa, não tem nem palavras para dizer. Eu estou muito mais feliz. Pô, a minha saúde hoje é melhor do que quando eu tinha 18, 17 e tudo mais com certeza, né? A força de uma pessoa que não conseguia fazer uma flexão e conseguir num dia de treinamento e fazer quase 100, foi assim, uma evolução de força tremenda. Isso nas primeiras semanas e meses. E aí, eu acho que deve ser algo até da vaidade, assim, da pessoa. Ela começa a se sentir mais bonita, o rosto. Meu rosto era inchado aqui, ó. Rosto inchadão, ó. Uma papa aqui embaixo, aqui, estranha. E aí, você começa a ficar mais bonito. A mulherada te olha de outro jeito. Não tem jeito, cara. Muito bom. Quando você olha no espelho, tem mais disposição. Então, a autoestima é melhor. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Pinho. Nas redes sociais, sou conhecido como Pinho Calistinia, onde acumulo mais de 330 mil pessoas. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Ceará, e tenho pós-graduação em Fitness and Health Promotion pela George Brown College em Toronto, no Canadá. Sou entusiasta de uma vida saudável e acredito firmemente que a prática de atividade física é fundamental para a estética, para a autoestima, qualidade de vida e a liberdade individual. Meu maior objetivo é simplificar e tornar práticas as novas descobertas da ciência no mundo da calistenia. Quero que pessoas comuns, aquelas que desejam ser fortes e definidas, possam se livrar desses regimes escravizantes de exercícios e alimentação que são amplamente divulgados. Esse novo programa vai te desafiar e testar os seus limites. Os exercícios vão mexer em músculos do seu corpo que talvez você nem sabia que existiam. Isso vai te deixar mais forte fisicamente e emocionalmente, aumentando sua autoestima para tirar fotos de corpo inteiro, usar roupas mais justas no corpo e ir para a praia com a certeza de que está na sua melhor forma. E acima de tudo, tornar a genética na sua maior aliada para ter um corpo forte e definido, aquele corpo que você deseja e depois manter os resultados sem sacrifícios. Eu juntei as melhores modalidades de treino para criar algo único, extremamente poderoso e divertido. São treinos com movimentos compostos, isso é, movimentos multiarticulares, que irão trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. O que gera uma resposta hipertrófica e de queima de gordura superior aos treinos convencionais. Tudo potencializado com uma nutrição de alto desempenho. Este fator composto estimula os receptores mecânicos nas células musculares de maneira acentuada, fazendo com que um maior número de fibras musculares seja utilizado, provocando um aumento natural na produção de testosterona, principal hormônio responsável pelo ganho de massa muscular, e GH, o hormônio do crescimento. Treinos de resistência que vão te dar tonificação muscular, para você sentir orgulho ao tirar a roupa na praia. Cada treino foi criado para promover resultados de horas de exercícios comuns em apenas 20 minutos. E para isso acontecer, é preciso que você desafie os seus limites, e faça valer a pena cada gota de suor derramada. Eu criei todos os treinos, mas você está no total controle da intensidade deles. A sua dedicação vai ser o resultado que você vai obter. Não importa se você está acima do peso, sedentário e quer começar aos poucos, ou se você já pratica alguma atividade física e quer algo diferente para melhorar ainda mais o seu corpo. Independente do seu objetivo, o programa Corpo Forte vai te ajudar a alcançá-lo. Tudo o que eu te peço são apenas 20 minutinhos por dia, durante as próximas 12 semanas. O programa Corpo Forte está dividido em 3 fases, que misturam várias técnicas de calistenia, por isso o nome, calistenia de definição acelerada. A primeira fase é chamada de fase alicerce, e dura apenas 4 semanas. São treinos que vão preparar o seu organismo para construir músculos e queimar gordura de forma contínua. A segunda fase é chamada de escalada, e dura 4 semanas. Aqui vamos fortalecer e tonificar os seus músculos ao mesmo tempo que melhoramos o seu condicionamento físico. A terceira fase é chamada de corpo forte, e também dura 4 semanas. Neste ciclo, vamos combinar exercícios de maior resistência para aumentar a formação de massa magra e acelerar ainda mais a definição muscular. Todos os treinos utilizam somente o peso do corpo para confundir seus músculos e fazer você evoluir a cada semana. É só obtendo resultado que você vai se manter motivado. E é por isso que o programa Corpo Forte foi criado, para te dar resultados. Você terá acesso a planilha de treino completa e vai saber exatamente que dias treinar e que dias descansar. A cada ciclo, você vai ter exercícios diferentes para quebrar a monotonia e não te deixar entediado. Ao final das 12 semanas, você provavelmente ficará chocado com o quanto o seu corpo e a sua autoestima podem evoluir. E você não irá treinar mais por necessidade, mas por prazer. O principal objetivo do programa Corpo Forte é usar a combinação de diversos exercícios de calistenia para aumentar os seus hormônios queimadores de gordura e formadores de músculos e diminuir os seus hormônios armazenadores de gordura de forma segura e natural. Tudo está pronto para você começar no nosso portal online e você pode treinar onde quiser, quando quiser e com a roupa que quiser, sem julgamentos. Basta usar o seu celular, tablet, computador ou smart TV, colocar o seu usuário e senha e pronto. Sem trânsito, sem ter que revezar equipamentos na academia, sem desperdiçar seu tempo e sem treinos longos e monótonos. Você só precisa de um pequeno espaço e apenas 20 minutos. E quando você menos perceber, o treino já terá chegado ao fim. Você provavelmente já imagina como que é seu corpo. Agora eu quero te dar o passo a passo para você conquistá-lo. Para isso, você vai investir apenas 12 parcelas fáceis de R$39,86 e ainda tem 7 dias de garantia. Satisfação total ou não pague nada para testar todo o programa. Caso não queira continuar, por qualquer motivo, todo o seu investimento será devolvido. O programa Corpo Forte é o compilado de todos os anos de estudo aplicado e prática que já mudou o corpo e a vida de mais de 2.857 pessoas. E eu sou o Coach Leader, o seu treinador a partir de hoje. Todos os meus anos de experiência, seja trabalhando em academia, como personal trainer e sendo um praticante ativo de calistenia e de definição acelerada, me ajudaram a criar um método divertido e desafiador de treino em casa. O programa Corpo Forte foi feito por uma pessoa com tendências de família a engordar. Pai do Judá, que entende as dificuldades de outras pessoas para ter uma vida saudável, mesmo com a correria do dia a dia. E que, principalmente, sabe como superar cada barreira para obter um corpo forte, definido e bonito. Clique no link abaixo e garanta a sua vaga agora. Mas espera, ainda tem mais. Como você se alimenta faz enorme diferença. Por isso eu quero dar a você, de presente, o meu livro digital Redução de Gordura. Por que não deu certo e como conseguir. Um guia completo para uma alimentação que define o seu corpo e te ajuda a perder gordura. Aqui eu compilo dicas de alimentação, jejum intermitente e receitas que eu uso no meu dia a dia para perder peso e manter a boa forma, mesmo saindo da dieta e comendo doce, pizza e hambúrguer. Afinal, dietas na moda vem e vão, mas estilo de vida saudável permanece para sempre. E para ter um corpo forte, além de perder gordura, é preciso ganhar músculos. Por isso eu vou te dar de presente também o meu livro digital 4 Passos para a Hipertrofia. O manual completo de como ajustar a sua alimentação para maximizar o ganho de massa muscular. Para você que deseja dominar na prática a ciência do ganho de massa magra. Além desses bônus, você conta com mais dois cursos completos na plataforma. O curso básicos da calistenia, um curso completo com todos os movimentos mais importantes da calistenia. Mostrando detalhadamente para que você saiba como executar todos os movimentos da forma correta para evitar lesões e ter os melhores resultados. E o alimentação de A a Z, sem dietas malucas. Com tudo o que você precisa para ter uma alimentação saudável, equilibrada, flexível e que vai acelerar os seus resultados. Dane-se a genética desfavorável. Dane-se a falta de tempo. Dê um baixo nas suas desculpas. Clique no link abaixo e faça parte do programa Corco Forte. Um mês. Um mês que começou a dar resultado na circunferência. Tá dando resultado mesmo as roupas, né? Um monte de roupa que dá porque eu tinha 16 anos. Agora eu volto a servir. Daí eu ia vendo. Pô, tá dando resultado mesmo. Mas com algumas calças que eu usava antigamente começando a ficar larga. Coisa que eu nunca, nunca cheguei. Com meus 20 e pouco, eu nunca cheguei com 41, entendeu? Nunca cheguei como eu tô hoje, né? Com 41. E é isso. Pra mim foi sensacional. Como eu comecei, eu lembro que pra comprar roupa era só GG. Às vezes até XG, né? Por azul tamanho. Hoje eu tiro a camisa assim com muito prazer. A tua postura era toda errada. Vou falar a verdade. Tava sendo derrotado, meu. Tava sendo derrotado, velho. Algo mudou, assim. Você se sente bem, né? Você olha uma foto anterior e depois você começa a mostrar um pouco do abdômen. Tava pesando 110. Hoje eu tô pesando 9. Tipo, foram 20 quilos. Com o programa Corpo Forte, pô, os conselhos de alimentação. Botar um shape, perder o peso e tudo mais. Chegar no seu resultado sem sair de casa. E no começo que eu tô gordinho, tu tem vergonha, né? Às vezes de caminhar, de correr, ir pra academia e tudo mais. Fazendo na própria casa, não tem esse problema, né? Você vê que tem toda uma evolução. Já fui mais gordinha. Eu emagreci, porém não ganhei muita massa. E nunca foi aquele resultado que a gente sempre quer. Que é perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo. Entendeu? Eu só consegui esse resultado quando a ficha caiu nessa parte aí de treinamento físico. E quando eu comecei o programa, assim, com seus vídeos falando, né? De alimentação, periodização, eu vi que era muito mais fácil do que parecia. Se eu tiver resultado, que eu sou procrastinador, qualquer um consegue ver. Virava e mexia ali. Eu ia lá, acordava cedo e fazia quantidade de barra. E eu crescia de duas pra cinco, pra seis. E eu falava, meu, tô evoluindo, cara. Eu tô indo, tá dando certo. Um mês depois, assim, que você tá pegado mesmo fazendo, você já percebe que sua força é outra. Sua resistência é outra coisa que você não fazia, você consegue fazer agora. Hoje, totalmente mudado, né? Eu antes de fazer qualquer forcinha, não aguentava, doía. Antes do dia amanhecer, doendo. Hoje em dia, eu carrego meu sobrinho aí, que é com facilidade. Meio gordinho, né? Carrego com facilidade. Pô, ando aí, subladeira, tranquilo. Nas primeiras semanas, com certeza, foi a força, tá? Minha força evoluiu imensamente, né? Questão também de, cara, principalmente de confiança, sabe? Eu saía na rua, assim, parece que todo mundo tava me olhando, olhando minha pança aqui. Me ajudou bastante na minha coordenação. Eu vi que o programa me fez entender ainda muito mais do meu corpo. Eu sou um lançarino. Muitas coisas ali, eu aprendi a concentrar mais, a treinar mais. E fui vendo o que dava resultado. E o ápice seria fazer, eu ter um colete de 30 quilos, foi realizar barra com colete de 30 quilos e mais uns pezinho, aqueles pezinho que põe na tornozeleira. Coloquei 30 quilos e mais 8 quilos nos pés, eu consegui fazer barra com aquilo. Aquilo ali pra mim foi o ápice. Falei, meu, nunca achei que eu ia conseguir fazer barra com colete. A transformação tá aí nas fotos, tá aí no dia a dia. Cara, é muito bom você sair, levantar cedo e olhar pra você e se sentir assim aliviado. Falar, cara, eu tô conseguindo e eu ainda vou chegar muito mais longe. É bom demais.